E para você que nos acompanha pelo Jornal da UMA, pela RIC TV, corre em qualquer cidade do oeste do estado, nós temos agora uma dica importante, principalmente para quem é da cidade de Concórdia ou da região. Estamos falando do Complexo de Serviços da Unimed Concórdia, que é aberto para alguns convênios, em especial a quem tem planos de saúde da Unimed Concórdia e também a comunidade de forma particular, pois é, o Complexo de Serviços é formado pelo Centro Diagnóstico por Imagem, com exames de média e alta complexidade, podendo ser realizados por agendamento aqui na própria cidade de Concórdia. Também dispõe do Laboratório de Análises Clínicas, com dezenas de opções para qualquer necessidade das pessoas através dos procedimentos médicos. O Laboratório de Análises Clínicas também disponível à comunidade. Além do setor comercial da Unimed Concórdia, que oferece os melhores planos de saúde e também o setor de Medicina Preventiva, que alia a saúde aos bons hábitos de vida para um resultado eficiente. Então, você precisou de um plano ou de um serviço? Entre em contato com o Complexo de Serviços da Unimed Concórdia. Telefone 3441-1700. O Unimed Concórdia, que a partir de hoje, estará conosco todos os dias aqui no Jornal da UMA, sempre com notícias especiais sobre saúde para você que nos assiste. E começando hoje, então, essa parceria, nós vamos acompanhar agora um pouquinho do setor de Medicina Preventiva. Esse setor que alia os bons resultados de uma qualidade de vida também a hábitos de vida saudável, como exercício físico e boa alimentação. É por isso que na reportagem agora você sabe o que fazer neste começo de ano. Já que começo de ano é sempre um momento bom para planejar, mudar os hábitos e mudar de vida. Você vê agora na reportagem especial. A Medicina Preventiva da Unimed foi criada para integrar a qualidade de vida aos bons hábitos de saúde e, assim, prevenir. Despertar e incentivar hábitos para uma vida mais saudável é o grande esforço da equipe. E para isso, o início do ano é ainda mais favorável, estimulando as pessoas a prover de bons hábitos. Primeiro, tendo uma atividade física orientada, procurando um médico para saber se está tudo em dia, com a sua saúde. E depois, essa atividade física, ela sendo orientada e você fazendo ela regularmente, ela traz vários benefícios para a saúde. Dentre eles, diminui a pressão arterial, diminui diabetes, evita doenças do coração, controla o peso, aumenta a massa óssea, ou seja, os benefícios são inúmeros para a atividade física orientada. Pequenas mudanças geram grandes transformações e os cuidados são essenciais. A busca pelo auxílio de um profissional para conduzir hábitos de vida melhores, aliados à boa alimentação e até mesmo o uso do filtro solar, são indispensáveis. A alimentação tem que ser leve, uma alimentação saudável, à base de legumes e carnes magras. usar roupas leves, para a gente fazer uma atividade física, a gente tem que fazer uma respiração correta. Então, tu vai inspirar e expirar, que daí tu consegue mais fôlego e não tem tanto cansaço. Uma caminhada, corrida, pedalada ou outro tantos exercícios podem ser realizados ao ar livre. A prática de atividades é indispensável para um corpo e uma mente saudável. Cada modalidade traz diversos benefícios para o seu bem-estar, proporcionando maior qualidade de vida. Como é verão, uma atividade que é bem indicada agora, seria caminhadas. Essas caminhadas, elas sendo bem orientadas em horários definidos, com intensidade, orientado para um profissional de educação física, vão trazer com certeza vários benefícios à saúde das pessoas. Aproveitar o dia para fazer caminhadas, andar de bici, em lugares abertos, parques, na rua mesmo, mas sempre cuidando com o horário do sol, ou antes das 10 ou depois das 19 horas, que daí já não tem muito sol. E sempre, nunca deixando de passar o produtor solar. E sempre, nunca deixando de passar.